Música Eu quis dar pra você Todo o meu abobo a gelar sabe que sou amante E na média por trás desse pobre rapaz que garante Que esse corpo gostoso é só dela e demais ninguém E lá ele viu vezes Se eu fico errado de quatro por você Mas na média eu sei que vou me arrepender depois E lá ele pra nós dois E lá ele Quando ela beija o seu namorado puta bela um beijo e E lá ele Meus miligridas é mais além de beijo Ela ajoelhou pra ele E lá ele Quando ela beija o seu namorado puta bela um beijo e E lá ele Meus miligridas é mais além de beijo e ela ajoelhou pra ele E aí babá E é pra rocha Casinha dos tendranos E lá ele E lá ele Meus miligridas é mais além de beijo e ela ajoelhou pra ele Se eu fico errado de quatro por você Mas na média eu sei que vou me arrepender e eu sei que vou me arrepender depois E lá ele Meus miligridas é mais além de beijo e ela ajoelhou pra ele Arrocha aí babá Para seguir Vamos no sérgio pra galera curtir babá Vai Tu indo embora Da banda fuça Tô arrumando as malas mas eu tô molhando a roupa Sucesso meu irmão Ainda te quero Te amo Pra burra Eu vou sentir saudades mas tu não me deu escolha Nós temos que a gente não se toca Eu nunca sei contigo pra dormir de coça Nosso amor dá uma aposta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se entende pelado 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 Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu O teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se entende pelado 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 Casinha dos teclados Faz tempo que a gente não se toca Eu não cansei contigo pra dormir de coça Nosso amor dá uma aposta Eu nunca sei contigo pra mim Eu não tenho contigo pra dormir de coça E eu nunca sei contigo pra dormir de coça Eu não tenho contigo pra dormir de coça Velado, mas eu sempre, eu sempre volto, bebezinha E quando eu vejo eu já tô erdo No teu corpo suado, minhas mãos nos seus caixos E a gente se entende velado, velado, velado Ela não tá matando, nem roubando Só tá garantindo o pão, é verdade E não pedindo, só pedia De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal, é porque nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Passa uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga Casinha dos teclados De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de amor Uma horinha de amor Uma horinha de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga Vou de sucesso pra galera balançar E vai! E olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo dovidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no brinde, o brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der E é Quem sabe canta mais? Eu e você já estava escrito das estrelas E é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Casinha dos teclados Vamos falar de amor, papai E olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo dovidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der E é Show! Eu e você já estava escrito das estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto 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 Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Sucesso, meu irmão Olha o sucesso pra você dançar Casinha dos teclados Canta aí, vai! E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Amor ou a distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova E me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o guanabara e vem Pega o guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o guanabara e vem Te puxa, papai Pega o guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Eu cuido de ti também Arrocha minha guitarra, rocha minha guitarra, rocha minha Vem se juntar com seu neném Vamos lá Casinha dos teclados E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu E namoro a distância Dá muita saudade Se tu me ama Se tu me ama Mudar de cidade Prova E me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o guanabara e vem Te puxa, bebê, vai Pega o guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Olha aqui Pega o guanabara e vem Vem, bebê Pega o guanabara e vem Pega o guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o guanabara e vem Pega o guanabara e vem Pega o guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também E é pra roxababar Pega o guanabara e vem Já curte ele é legal Mais um sucesso pra você dançar Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem pra dar Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais A noite sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais E eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Só quero teu amor e mais nada Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais As noites são frias Esse é o nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Casinha dos teclados Se é pra disputar você Acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter Nenhum tipo de competição Mas você tá dando asas pra ela É que chance pra ela E quando vê que eu vou desistir Aí você vem e dá asas pra mim Chance pra mim Não aceita que acabou Aquele pouco o amor É que eu me amo bem Mas quer saber Primeiro é o segundo Meu terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Tá pra nascer É que eu me amo bem Mas quer saber Primeiro é o segundo Primeiro é o segundo Meu terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Tá pra nascer É o casinho ao vivo Chora minha guitarra Se é pra disputar você É que não abre mão Se fosse amor não ia ter Nenhum tipo de competição Mas você tá dando asas pra ela Chance pra ela E quando vê que eu vou desistir Aí você vem e dá asas pra mim Chance pra mim Não aceita que acabou Aquele pouco o amor É que eu me amo bem Mas quer saber Primeiro é o segundo Meu terceiro não é você É que sozinho eu aprendi a viver E o coração pra me fazer sofrer Tá pra nascer É que eu me amo bem Mas quer saber Primeiro é o segundo Meu terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Tá pra nascer Casinha dos teclados Eita minha guitarra Casinha dos teclados É paixão demais Olha nós aí Coração esvagoado E sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ei E que vai se render E não me disse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É que é Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho Estão com orgulho ferido Coração esvagoado E sofrendo outra vez Coração esvagoado Coração esvagoado E compartilhando outra vez Passando uma borracha E não me disse amor E amores mal resolvidos Recurando os apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo enquanto separados Sofrendo com o tempo perdido E quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Quem sabe solta a voz e canta, vai! Se resolver trocar amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes E quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor Especialmente pro parceiro Reginaldo Larmóveis planejados de Santarém Que é um abraço especial do casinha dos teclados, meu irmão Valeu, valeu! Se resolver trocar amor por um instante Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Valeu, gente! Valeu! Valeu! Tchau! 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 Tchau!